E se fosse possível, levar esperança para milhares de pessoas. Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. A CIDADE NO BRASIL Olá! Seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Luz. Uma alegria muito grande em recebê-los mais uma vez aqui nesta quarta-feira. Lembrando que nós somos do Centro Espírita Caminho da Luz. Ficamos lá no bairro da Água Rasa, em São Paulo, Avenida Sapopema 648. Se você quiser conhecer melhor todas as nossas atividades, acesse o nosso site, que é o www.centroacaminhodaluz.com.br Você que está ao vivo agora pela nossa querida Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior. Eu vou cumprimentando aqui minha companheira de trabalho. Tudo bem, Suraia? Ótimo, Carlinhos. Que alegria a gente se reencontrar aqui. Esperamos aqui passar uma tarde muito talentosa com todo mundo. Pois é. Hoje nós vamos bater um papo com você aí que está nos assistindo. Queremos a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 11-99643-3827. Ou direto na nossa página do Facebook. Ah, Suraia, tem uma novidade legal. Você sabia que a TV Mundo Maior está no Instagram? Pois é. Que delícia. Olha que legal. Então você que tem o Instagram aí, participa dessa equipe maravilhosa. Acesse, né? Seja amigo aí. Eu não sei como é que é o compartilhar. Seguidor, vai lá. Arroba TV Mundo Maior e comece a seguir a gente, que lá você vai acompanhar bastidores, um monte de coisa legal. Você que adora fotografia, o Instagram é para isso. Vai ser bem legal ter vocês com a gente. Então, maravilha. Gente, hoje o tema desta tarde é o seguinte. Afinal, qual é o seu talento? Nós vamos relembrar aqui a famosa parábola dos talentos de Jesus, né? Apenas rapidinho. É aquela que o Senhor vai sair, vai fazer uma viagem muito longa, e aí entrega a três dos seus trabalhadores, a um cinco talentos, ao outro dois talentos, ao outro um talento. No seu retorno, depois de um longo tempo, então os seus trabalhadores vão prestar conta a ele. E aí, o que recebeu cinco talentos, trabalhou, desenvolveu e devolveu a esse Senhor mais cinco talentos. O outro que levou dois, devolveu também, produziu mais dois talentos. E aquele que recebeu apenas um talento, conta que ele enterrou aquele talento, para que não corresse o risco de perder, porque o Senhor era muito severo. E aí, devolve esse um talento para o Senhor, e aí o Senhor, lógico, fica muito nervoso, né? Dizendo, se fosse para fazer isso, que ele entregasse alguém que pelo menos recebesse juros. Ou seja, e talento é interessante, que era uma moeda da época, que hoje equivaleria mais ou menos a 60 mil reais, para vocês terem uma ideia, né? Então, o que é mais interessante nessa parábola? Ou seja, como é que esse Senhor, por que o Senhor deu cinco para um, dois para o outro, ou e um para aquele que não produziu nada? E se ele tivesse dado cinco para aquele que recebeu um, ou seja, ele teria perdido cinco talentos, porque ele não teria produzido nada. Então, é interessante essa parábola, que nos dá a condição de entender o seguinte, Deus sabe o que cada um de nós merece e tem capacidade de fazer. Como aquele velho ditado, Deus não dá o cobertor, o frio, não dá o frio, dá o frio conforme o cobertor. Ou seja, há toda uma inteligência, não é um acaso. Jesus está nos proporcionando aí a condição de compreender a justiça de Deus, porque direciona a cada um a capacidade que pode ser desenvolvida. Então, quantos de nós não está subjugando o seu talento, né, Soraya? Quantos de nós estamos abandonando capacidades que possuímos em detrimento do nosso medo, em detrimento das nossas crenças? Ou seja, estamos perdendo a grande oportunidade de estarmos aqui encarnados e aproveitá-los para que sejamos também felizes com ele, né? É, sem dúvida. Eu acho que ainda mais, né, Carlinhos, nos momentos mais difíceis, é que eu acho que esses talentos acabam aflorando. E a gente, às vezes, por receio, por medo, por, sei lá, do novo, daquilo que a gente desconhece, a gente acaba meio que enterrando o talento, porque, ah, não, isso não é para mim, não, eu fiz sempre tal coisa, não, eu sou um profissional de tal área, não, eu só conheço isso. Mas será? Será que a gente também acaba não colocando lá, tira da luz, tira do foco, aquilo que vai acontecendo na vida da gente, por medo, realmente. E é legal, porque eu acho que a gente, em geral, né, Carlinhos, a gente fica sempre querendo ser o ser de ontem. A gente nunca quer dar um passinho para frente, não é? A gente pensa sempre, é, é, ai, não, mas essa zona de conforto, esse local eu já conheço, eu vou ficar por aqui mesmo, é, e aí a gente esquece, eu penso muito nessa parábola dos talentos como a lei do trabalho, né, é a lei do trabalho. O trabalho, essa ocupação útil que é cada um de nós, é, 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 compelido a realizar, não por obrigação, mas por, pelo dever de, de levar ao nosso corpo a atividade, levar à nossa mente a possibilidade de desenvolvimento intelectual, é, é, a nossa inteligência se aprimorar. Então, esses talentos são isso. Então, trabalhar, todo mundo pode, né, não precisa ser trabalho, um trabalho braçal, não precisa, mas, de algum modo, a inteligência sempre vai forjar uma solução, né, e aí o talento vem, aí o talento começa a ser falando, nossa, fui eu que fiz isso, né, fui eu que fiz isso, foi você que fez isso. Olha isso, Urai, que legal, nós já estamos aqui com a Gorete Limeira, lá de Itabira, em Pernambuco, Pernambuco, terra da minha mamãe, olha só, e olha, um agradecimento especial para quem esteve conosco no nosso sexto encontro, Espírita Caminho da Luz, estamos aqui com os nossos lindos e talentosos do grupo Elos de Amor nos assistindo, pessoal lá da Praia Grande, que fez um trabalho maravilhoso, um grande beijo para vocês, ele está mandando aqui um grande abraço, a gratidão é nossa, viu, queridos? A Leliane Santiago, de Bela Vista de Goiás, olha só, o Oscar Peixoto, que diz, os talentos são nossas boas virtudes. Olha, Oscar, eu vou te dizer para você também, essa seria o melhor, mas só tem gente que tem um talento maravilhoso de administrar, só que é de administrar para o mal, né? Você não pode dizer que um determinado, os senhores, principalmente que estão lá no alto poder do nosso país, eu não tenho dúvida que eles são talentosos, mas talentosos para quem? Ou sem ética, né? Ou sem ética. Que talento é esse, né? Que talento, que vocação é essa, né? Então, é isso que nós temos que perceber em nós, as capacidades, é a descoberta própria, o conhecer-se, que é isso que a doutrina pede de todos nós, né? A nossa capacidade de buscar em nós os recursos para superar, para ser feliz, para realizar pequenas e grandes coisas, né? Então, só para a gente ter ideia, a gente fala, olha, eu tenho talento, mas as coisas não dão certo para mim, né? Aí, Thomas Edison diz o seguinte, o talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Esse fala com propriedade, com experiência, né? É, porque normalmente as pessoas querem ficar como Platão, apenas no mundo das ideias, né? Mas a vida é terrena, é matéria, nós precisamos dela e realizamos o mundo das ideias no mundo sensível, né? Onde estamos vivenciando. Então, ele é o quê? Ele é o efeito das nossas ideias. Então, assim, nós temos a inspiração, mas precisamos trabalhar. Se não trabalhar duro, ou seja, 99% do tempo, do esforço é trabalho. E Thomas Edison foi, acho que, o maior inventor de todos os tempos. É, então, diz a lenda que ele testou, errou mais de mil vezes para conseguir a tal da lâmpada aí que a gente não vive sem, né? Então, eu acho que é bem isso mesmo, porque eu vejo, a gente tem uma sociedade assim que valoriza tanto o sucesso imediato que, às vezes, a gente se engana quando vê pessoas, a gente vê uma pessoa e a gente vê uma estampa, a gente vê um externo e pensa que aquilo ali foi fácil para a pessoa chegar ali, né? Que aquilo aconteceu, o sucesso, o dinheiro, a riqueza, sei lá, a gente só admira isso, né? Eu estou para ver alguém que está lá admirando o Dalai Lama, admirando, sei lá, a gente está sempre admirando quem está rico, quem está bonito, quem está chique, né, Carlinhos? Normalmente, a matéria convida esse tipo de admiração, mas tem muita gente que dá um duro danado, né? Às vezes, eu ouço músicos brasileiros, por exemplo, tem um programa numa rádio que eu adoro, que trata dos talentos, dos novos talentos, chamado Novas Auroras, né? Talentos novos da música. Aí, um dia, a apresentadora perguntou para um jovem que estava lá sendo entrevistado, você se sente um cantor revelação? Depois de 20 anos de carreira, agora as pessoas o reconhecem. E aí, ele falou, não, como assim, né? Uma revelação. Estou na estrada há muito tempo, né? Então, a gente confunde muito. Tem pessoas que, em especial, os artistas levam um tempo até, essa solidez e tudo mais. E a gente, haja transpiração, né, gente? Haja trabalho, né? Então, voltamos à famosa lei do trabalho e cada um de nós tem o seu quinhão e tem que lutar, não tem jeito, não. Tem outro caminho. E olha só, o Benjamin Franklin dizia assim, o talento sem educação é como a prata na mina, né? O que ele está dizendo? É aquela prata inexplorada, que não produziu nenhuma riqueza, né? Ela não foi retirada, né? Então, o talento tem que ser educado, tem que ser disciplinado. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2 mil protagonistas de uma linda história de amor? Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele? Agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 011-2452-4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros. Todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9h às 17h30, na rua São Gabriel, 364, na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. 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 Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme nos passos do mestre para a sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br Você também pode ligar para o 011-4966-5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, voltamos com você. Agradecemos aí a sua paciência de você ter ficado com a gente. A gente saiu do ar por alguns instantes, tivemos um problema técnico, mas estamos de volta aqui. Hoje a gente está falando qual é o seu talento. Participa aqui com a gente, manda a sua participação, o seu comentário pelo Facebook. O Carlinhos está ali ligadão no Facebook da TV Mundo Maior. Ou pelo zap, que é o 11-9643-3827. Manda aqui para a gente que eu estou com o celular em mãos. Você da Rádio Boa Nova nos ouvindo ao vivo, 1450 AM, ou pelo site da rádio, ou pelo Facebook aqui da TV Mundo Maior. Então vamos lá, gente. Nós estamos falando aqui de talento e a gente falou no primeiro bloco, falando uma frase, né, Carlinhos, do Thomas Edison. E tem uma outra que é ainda mais surpreendente, né, que é assim, um gênio é uma pessoa de talento que faz toda a lição de casa. Tipo homework, né, o cara faz tudo e não dá para dizer, né, ah, que cara de sorte. Não é? Porque tem gente que fala, nossa, que sorte daquela pessoa. A sorte nada mais é do que uma boa transpiração, né? Não, sem dúvida nenhuma. Muita gente tem excelentes ideias, né? A gente chama aquele cara que tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Isso a gente vê nas empresas. É, mas eu já tinha pensado nisso. Você tinha pensado? Por que você não fez? A gente, todo mundo pensa em tudo, mas fazer ninguém faz. Aí, quando um faz, quando alguém tem a iniciativa, o talento de iniciar, sempre vai aparecer alguém e dizer assim, mas podia ter sido melhor, né? Ah, mas se fosse eu, teria feito dessa forma. Bem, se fosse você, por que você não fez? Já não fez. Então, a gente tem que bater palma para quem compreende que é um exercício mesmo, é um trabalho. A gente tem que se esforçar. Não é fácil. E, principalmente, a gente, Suraia, trabalhadores das casas espíritas, comunicadores. Olha, gente, não é fácil você perseverar, você resistir a um monte de problemas, a um monte de desafios na sua vida particular. Normalmente, quando alguém começa a fazer um curso de médium, né? Que tem, já ali, já passou na orientação, olha, você é um médium impotencial, ou você já é um médium que deve ser disciplinado. Aí, o que ocorre? Pergunta para mim, como é que é a luta para conseguir terminar o curso? Nós começamos lá uma turma com 120, termina com 30, né? Não é aquela questão de muitos são chamados e poucos escolhidos, não. Poucos resistentes, poucos que perseveram, receberam o talento, mas, ah, não, agora não. Não, não é para mim. Não estou preparado. É, não estou preparado, ou então a casa não está preparada. Nossa, eu tinha uma pessoa que eu conhecia, que ela falou, ah, eu fui lá, mas não gostei, sabe? Não fui com a cara dos médios, eu não achei a casa muito organizada, ah, mas a casa não estava estruturada. Não tem casa que receba esse ser de luz. É, verdade. Então, assim, nós não, nós somos perseverantes, né, Suraya? A gente perseverou, insistiu, o pessoal da Rádio Boa Nova aguentou a gente, né? O processo de aprendizagem, nós estamos aqui hoje, né? Junto com todos esses que estão nos assistindo, nos ouvindo, participando aqui com a gente. Olha aí, o Ayrton Farias, lá de Aracati, no Ceará, dizendo, estou ligado. Olha aí que beleza, a Maria Iraildes dos Santos, nossa companheira lá, o Oscar Peixoto, o Alexandre Macedo. Oi, boa tarde, gosto muito de vocês, muito legal o tema, a cada dia vivido, vou descobrindo os meus talentos. É isso aí, né? Porque a universidade dos conhecimentos é grandiosa. É, e quando você falou da casa espírita, da gente estar lá e perseverar, porque assim, a gente humildemente, claro que a gente vê coisas que de repente a gente falar e podia ser diferente, né? Ai, olha, talvez essa regra não é tão legal, olha, eu não concordo 100% com isso, ou com essa forma de proceder, óbvio. Que bom que é assim, que a gente tem a ideia, imagina, se a nossa inteligência fosse limitada, a gente ter que aceitar tudo, a gente não seria esse ser tão complexo, esse espírito que faz sempre um novo aprendizado. Então, é ótimo que isso aconteça. Mas, eu acho que a gente, quando a gente aceita estar em algum lugar e por um tempo prolongado, estabelecendo laços de afeto, laços familiares, como é o caso de uma casa espírita, por exemplo, você se permite ser humilde o suficiente para aceitar as diferenças, para dizer, bom, beleza, pô, aquele ali não me cumprimentou hoje, mas tudo bem, não deve estar bem, não deve estar legal, não é comigo o negócio. Você veste a camisa, você se compromete. É que nem a relação familiar também, né, no primeiro perrengue, se você falar, não, vou largar tudo, aqui eu não fico, aqui não dá, aqui, né, a gente não cria laços, a gente não cria, não cria, não sedimenta. Então, o trabalho, gente, é incessante, é o tempo todo. E o que é o talento? É cada dia você se reinventa, dá para situações um novo olhar, você reavalia, você melhora, você dá uma paradinha, puxa o freio de mão, fica lá quietinho, depois você dá mais um passo. Então, é nesse sentido, né, que foi colocado aqui, que a gente, o gênio, né, o talento, o talentoso, olha, o cara está lá, duro, trabalhando e fazendo o dever de casa, porque senão ninguém aguenta não, né? Olha, e eu já vou complementar com uma frase do Charles Degot, que ele diz, o talento é um título de responsabilidade. É verdade. Ou seja, lógico, a doutrina espírita não é, não corrobora com a situação de que o talento é algo recebido do nada, por graça, tudo é uma lei de causa e efeito. Se hoje possuímos, se conquistamos esse talento, é porque houve um trabalho muito grande. E aí, quando a gente recebe isso, quer dizer, isso se finaliza em nós e ele pode virar uma ação, uma atividade, e aí, se você não exerce, né? Imagina você, médium de cura, né? As maravilhas que você pode fazer, e aí você não a utiliza, ou a utiliza de uma forma errada, é cobrando, se beneficiando disso, o que vai acontecer? Ou se achando. É, ou se achando, o que vai acontecer? Vai perder, né? Aí a gente não entende como é que alguns médiums, e nós estamos falando médiums no sentido geral, gente, médium existe em qualquer religião, não estamos falando médiums espíritas. Médiums, ou seja, intermediários entre o plano espiritual e o material, com capacidade de efetuar determinados fenômenos graças ao auxílio à sua mediunidade inerente. Então, o que ocorre? A gente vai ver que vão se desvirtuando. Por quê? Porque a mediunidade é natural, independente da moral da pessoa. Então, por isso, essa necessidade de cada um de disciplinar, de agregar outros valores, de saber o que é o bem, do que é o próximo, o respeito a ele, o respeito à sociedade, as regras, o respeito a si mesmo, né? Às vezes, pensando a beleza ou a riqueza por si só, é algo conquistado. Mas a gente sabe do pesar que isso leva ao espírito. Quantos não erram? Ou pela riqueza, ou pela beleza, né? Ah, só eu sei. Só eu sei, gente. Ainda bem que a minha amiga é humilde, nós dois aqui. É o máximo aqui, vamos nos divertir. Aí eu vejo aqui, Carlinhos, uma frase que também achei muitíssimo legal, do David Weinbaum, que diz assim, se você não pode se destacar pelo talento, vença pelo esforço. Aí me vem a parábola dos talentos. O tal do um talento para um cidadão lá, ele não tinha outros talentos possíveis de se realizar naquele momento. É claro que a gente sabe que o espírito não está parado no tempo, graças a Deus. Mas naquele momento ele não tinha, pelo menos metaforicamente. Aí aqui, né, se você não tem este talento, assim, aquela coisa que as pessoas olham e falam, nossa, né, o Carlinhos é o máximo nisso. Porque tem coisa que a gente, os olhos já você se enxerga, mesmo que você não conheça tanto a pessoa. Mas existem pessoas que a gente fala, ô meu Deus, esse não veio com nada. Esse não veio com nada, a judiação. O que aconteceu, não é? Se você não tem este talento que brilha os olhos, vença pelo esforço. Quantas pessoas a gente conhece que não tem esta, né, esse reconhecimento, mas são extremamente esforçadas. São pessoas que se você dá uma tarefa, a pessoa tenta fazer da melhor forma, ainda que erre, pede desculpa, fala, ai, mas eu não sabia. Ó, você pode me explicar? Né, então é tão legal, eu acho que é até mais gostoso, né? Sim, não, aqui, olha, complementou bem o nosso pessoal do Grupo Elos de Amor, dizendo o seguinte, tudo fica mais fácil quando se faz com amor, né? Pois é. Quando se tem um sentido para isso. Eu acho que amor é sentido, né? Você tem um sentido em fazer aquilo, você tem um amor. Então, quando você coloca amor, fica mais fácil. Não é que você vai conseguir realizar o melhor. O importante nem sempre é o melhor. É o seu melhor. É o seu melhor. E a felicidade do outro. Às vezes a gente fica querendo fazer um negócio tão grandioso que não é necessário, né? Não é isso que gera felicidade. Não é isso que gera contentamento, alegria, né? A gente é feliz com tão pouco, mas... E tem outra coisa que eu lembrei agora, Suraia. Eu admiro o talento de quem tem o talento de reconhecer o talento das pessoas. É verdade, o caça-talentos. É o caça-talentos, né? É legal, é verdade. É porque a gente vê alguém... Tem um olho bom, né? Um filho, né? E você trabalha... Pô, de repente você está trabalhando... Danado, hein? Ele é bom mesmo. É verdade. Mas o cara não fala. O cara esconde o outro. Quando o outro aparece com um talento superior ao nosso, realiza a coisa com uma facilidade, você fala, pô, mas isso não é possível, né? Não é possível você fazer com a facilidade que ele faz, mas com esforço, como nos diz aqui anteriormente, você vai conseguir. E se não for para essa encarnação, é para outra, né? Eu não brinco que na outra encarnação eu quero ser um bailarino, um bailarino russo. Não deu para essa, gente. Não tem, né? Mas pelo menos vamos se mexendo, né? Vamos tentando... Vamos dançar, entendeu? Quem sabe? É aprendendo o ritmo. Vai ouvindo, aprende a ouvir essa encarnação. Na outra aprende a se mexer. Na outra, quem sabe... Quem sabe dá certo. Se não for um bailarino do Bolshoi, um passista da escola de samba. Mas é que também é um talento, uma coisa assim espetacular, né? E é engraçado que você falou isso agora. Outro dia eu vi, acho que foi um vídeo, não sei, alguém que mandou uma criança dançando samba. Mas assim, uma criança de dois, três anos. Aí você fala, hello, como é que é isso? Porque é um passo complexo, não é uma coisa assim simples. Não é um passinho para cá, um passinho para lá. E é a conjugação com o ritmo. Sim, você está ouvindo a nota musical, aquilo traz em você um movimento. Eu falava, meu Deus do céu, como é que pode? Claro que pode, né? É um talento inato, aquilo que já está ali na memória daquele espírito, ele só está dando uma relembradinha. E a gente tem que estar atento às crianças exatamente por isso. Tem talento que a criançada já vai despontando e que vale a pena a gente levar adiante. Um filho, quando você recebeu Carlinhos, na próxima encarnação, Carlinhos vier com a tendência de ser um bailarino, não queira você dizer, não, meu filho não será um bailarino. Não, porque meu filho é macho. Meu filho não pode ser um bailarino. Porque quantas pessoas a gente conhece que falam isso? Não, o que é isso? Meu filho é bailarino? Não, meu filho vai ter que... É judô, é MMA, é sei lá o quê, né? E às vezes a gente quer abafar um talento por preconceito. E que isso não tem nada a ver, né? Hello, já era. Aqui um abraço aqui para a Gilda Mantiqueira, que está ao vivo conosco aqui no Face. O povo da Rádio Boa Nova, que manda zap, cadê vocês? Pelo amor de Deus, abandonaram a gente? Só porque a gente mudou de horário? Não, mas já está mudando de horário faz tempo, né Carlinhos? É, é. Já deu para se acostumar, agora a gente está às 16 horas, ao vivão. Manda aqui para a gente, pelo zap, aqui ó, 9643-3827, a gente vai adorar receber você. Olha só, Sraia, eu queria falar um pouquinho agora da nossa campanha espiritoteca. Gente, espiritoteca. O que isso significa, né? São páginas de luz. O espiritismo não traz luz para a sua vida? Se você respondeu que sim, então ilumine a mente da humanidade com a campanha espiritoteca. 20 mil livros serão doados e entregues em hospitais, presídios, casas de repouso e também bibliotecas de pequenos centros espíritas. A partir de 12 reais você patrocina a entrega dos livros e ainda recebe recompensas pela sua ação. Então, serão agradecimentos, certificados e até oportunidade de entregar livros junto com os padrinhos e as madrinhas da campanha, que são William Sanches, o Adão Nonato, o João Lourenço, a Delmar Franco e o Franklin Félix, que inclusive vão estar na Praça da Sé quando? Hoje ou amanhã? Então, no programa ao vivo, nós estamos aqui ao vivo, tá? Então, para amanhã, quinta-feira, teremos lá, a Taizinha vai estar lá na Praça da Sé, gente. Vai lá ver ela com a turma toda lá entregando livros, né? Para você que vai estar nos vendo aqui no ao vivo, você pode até se programar para ir lá amanhã, né, Carlinhos? Receber um livro patrocinado por alguém, né? Então, isso vai ser bem legal. A gente recebeu aqui um zap, não sei de quem é, que diz assim, até para viver feliz é preciso ter talento, pois tem gente que insiste em ser triste. É, lasqueira, é isso mesmo, né? E é verdade, até para viver precisa ter talento mesmo, né? Porque senão você vive na madura. Talento para estragar, Suraia, né? A gente, olha, a gente às vezes tem talento para estragar, a gente consegue, tudo está bom, mas a gente faz um esforço para trabalhar isso, é impressionante, né? A gente não entende, não é invés de caminhar naquela toada, não, mas a gente vai buscar jeitos de deixar pior, né? Se pode complicar, para que simplificar, né? Se você pode dar um jeitinho da coisa ficar mais ácida, mais amarga, por que não, né? Então, é bem interessante isso mesmo. E a gente, assim, eu acho que, em geral, a gente enaltece ou a gente enfoca mais o que nos causa tristeza, né? E quando a gente dá foco em alguma coisa, é aquilo que toma conta do dia. Passa-se a ordem do dia, porque a gente passa o tempo todo naquilo, né? Focado na não realização, na incapacidade, na falta de fé, na falta de esperança. Gente, ah, outro dia, sabe o que eu estava ouvindo, Carlinhos? Lembrei do Carlinhos, porque o Carlinhos que me apresentou o grupo, que é lá de Santos também, né? O Aliados. Outro dia, eu estava no carro, aí eu falei assim, ai, puxa, fazia tempo que eu não ouvia a música, Esperança. A gente trouxe ela uma vez aqui, fizemos um... No rádio foi legal, porque a gente pôs a música, o áudio e tal. Uma música maravilhosa, busca lá no YouTube, que você vai encontrar Aliados, a música chama Esperança. Que fala sobre isso, né? Se nada mais restar, mas se tiver esperança, a coisa vai, né? Vai. Se você perder esperança, aí a coisa desanda. É, e olha só, tem uma frase da Germana Facundo que diz o seguinte, Sem treino não há talento que faça milagres, né? Ou seja, gente, é o exercício, a vontade em ação, a busca da perfeição, de superar os seus próprios limites, né? Melhorando-se em tudo que você faz, né? Um processo de aprendizado permanente. Não é simplesmente uma graça. Até a graça, para que ela aconteça, tem que ser exercitada. Treino, muito treino, como o nosso companheiro Emmanuel dizia para Chico, né? Aí Chico falava assim, o que eu preciso, né? Aí Emmanuel, disciplina, disciplina, disciplina. E ninguém sabe que antes de Chico, pouca gente sabe, né? Não é que ninguém sabe, pouca gente sabe que Chico, antes de começar a psicografar mesmo, ele ficou dois anos treinando a sua psicografia, treinando o recebimento das comunicações. Aí Emmanuel falou, bem, agora você está preparado. Olha, se até Chico treinou, aí a gente fica lá, ah, mas não dá para acelerar um pouquinho. Eu assisti outro de um documentário do Sem Bolt, muito interessante, e mostra lá o esforço, né? E eu achei muito legal, porque depois do treino, ele entra numa banheira de gelo para diminuir a dor, o sofrimento da perna, ele machuca a perna com o cravo da sapatilha. Quer dizer, é um esforço que a gente só vê depois ele fazendo aquele gesto bonito, né? A gente fala, nossa, esse cara é demais, esse cara... Pô, nasceu com talento, hein? Esse é esforço, gente, é esforço. E o que é a reencarnação, se não o treino, né? É o treino, é a experiência, é o campo de batalha, não de guerra, de batalha, para a gente conseguir aí viver mais e viver melhor. Carlinhos, eu acho que chegou ao fim, né? É, está chegando ao fim. Queria mandar um beijo aqui para Lourdes Alvarez, para o Sérgio Monteiro Rizos. Quanto mais ácido, melhor. Você procura, você acha. A gente adora o limãozinho, né? É, é isso aí, Sérgio. Gente... Ó, não esquece do Instagram, hein, cara? É, é isso aí, olha. Não esqueça de você participar do nosso Instagram, da TV Mundo Maior, para você ver os bastidores, divulgar, compartilhar tudo o que acontece também no nosso Facebook. Então, gente, excelente semana. Não desvirtue, não esconda os seus talentos. Coloque ele ativa, principalmente o talento de amar, que é isso que Jesus, com todo o seu talento, trouxe para todos nós. Uma semana maravilhosa, repleta de grandes e valiosos talentos a serem acontecidos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti